Música Fala aí moleca adianta, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos vir para mais um vídeo No vídeo de hoje eu estarei trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui velho Estou trazendo mais um porque nós atingimos a meta no episódio passado e eu lanço mais uma vez o desafio E se ele chegar a 40 likes amanhã eu solto mais um episódio de modo carreira Então vamos lá, já faz sua parte, clica aí no gostei porque se ele chegar a 40 likes amanhã saiu Então faz sua parte, já clica aí, vamos que vamos para o episódio de hoje Que tem um jogo contra, um episódio até que fácil, jogo contra o Stoke City Mano, o Stoke City que eliminou nós lá da EFL Cup, também tem o Burnmouth e o Middlesbrough Ou naquele dos dois adversários mais fracos da liga, o Burnmouth está até com um eneco bem fortinho né velho E olha quem está voltando de contusão, sou o Aré, acabou de retornar para o nosso time Eu acho que ele ainda não está 100%, olha lá, exatamente, mas eu acho que já vai voltar com tudo Proposta retirada da Suíça, até março, se nada chegar, nenhuma seleção melhor do que o País de Gales Nós vamos para o País de Gales Proposta para comandar a seleção da Grécia, tá vendo? Nós temos que esperar Porque vai que apareça uma bem melhor A Grécia não, não, eu prefiro o País de Gales mesmo, então já vamos recusar Vamos para o jogo contra o Stoke City, lembrando, estamos ali na quarta colocação Três pontos atrás do terceiro colocado, que é o Manchester City, então acho que nessa tabela não dará para chegar Olha, o Suárez está de boas, então vou colocar o Suárez, porque o Kelly é um jogador muito lento O Suárez, velho, o cara é rápido pra caramba E o time está ok, eu amo com o time titular, porque eu estou gostando do time titular dessa forma Tem card aqui na frente Beleza galera, lendário, nublado, 4 minutos Vamos para o jogo contra o Stoke Aí os dois times, eu quero ver como é que está o time do Stoke City, velho, pra esse jogo Stoke City está na nona colocação, nós estamos na quarta Tem o Shaquille, tem o Wilfred Bonny, tem o Bojan Mano, será muito difícil, mas olha Eles deixaram de escolher o Vard pra escolher o Bonny Eu acho que é uma coisa totalmente burra, né, velho Mas, beleza, né, vamos que vamos Melhor pra nós, e vamos para mais um jogo Olha que jogada já no início do jogo Aí vem com o Toliço, mandou na área Vai de cabeça pra fora O nosso atacante E é escanteio, velho O Icard levou muito perigo Agora vai de cabeça Que perigo Levou agora, apareceu com o Dan ali Eu nem vejo os nomes direito Ebra ataque, Crystal Palace Eu vi passando, mandei E estava impedido Foi por pouco mesmo, cara Quando eu botei pro cara fazer o passe, ele ainda não estava impedido Mas foi uma bela chance Acredito que se não fosse impedimento O Icard estava lá pra botar a bola pra dentro De cabeça Gol do Stoke Vifers de bone, cara Eu alfinetei o cara no começo do jogo O cara vai de cabeça Ah, zagueiro Pelo amor, zagueiro Stark, velho O cara, pô Eu tinha apertado pra ele subir Ele não subiu Vai entender, né, mano O T-Stack não também Pra defender essa bola, né Era muito difícil de pegar, né, cara Vamos... E tá expulso Dois lances seguidos, né, velho O cara chega muito feio também, né, mano Vou mandar pra área Dembélé mandou pra área de cabeça Cara, tá faltando pontaria nessas cabeçadas Aí veio Crystal Palace pro ataque Vou fazer a finalização pro gol Pra fora, mano Odegaard, bela finalização Olha que chute Levou muito perigo Aí veio pro ataque, Crystal Palace Opa, que bela jogada Chutou pro gol 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 Do Crystal Palace E pega a bola dentro do gol Pra dar o reinício rápido Porque ainda dá tempo Vamos tentar a virada Gol do Dembélé, mano Seu primeiro gol aqui pelo time Que bela jogada Tava aparecendo muito pouco Pra vocês terem uma ideia Que é o Rubem Neves Tava fazendo a função de meia direita Mais uma bolinha Ele vai lá e mete pra dentro Sobrou Tipo gol Teristeg Olha que defesa Sai do Teristeg no replay Mano Não sei como ele pegou essa, velho Olha isso Fala se não foi uma excelente contratação E aí Chuta daí vai Fim de jogo Conseguimos um empate Contra o Stoke Se ele tá nos vendo Que ofereceu uma freguesia, né Velho Porque contra três jogos Dois empates E nenhuma vitória Contra o Stoke Mas é um adversário duríssimo Agora, mano Agora é pra conseguir as vitórias Nos dois outros jogos E olha, galera Caso nós tivéssemos a fim De sair em Crystal Palace É os times que estão sem manager E dá pra nós mandar Tipo currículo pra eles Pra ver se eles querem Olha lá O Arsenal Também tem o Everton O Spurs O Leicester City E o Atlético Bilbao, né Mas, não Quer saber? Vamos continuar no Crystal Palace Estamos voando Vamos contratar aqui um olheiro, né, mano Uma coisa que eu ainda não fiz Já devia ter feito há muito tempo Galera, são três aqui Muito iguais, né A sua avaliação e a sua experiência São o mesmo E também são o mesmo salário Então vamos levar em conta A nacionalidade Provavelmente O olheiro inglês Deve ser mais competente, né Desses outros aqui Sem chance Então vamos contratar eles Por 810 mil Nossa, a verba é em 19 milhões Temos coisa pra caramba Ó, ele já tá chegando Quando ele chegar Nós vamos criar uma rede de observação Luton Town Ele é um jogo facinho Pela FA Cup, mano Eu vou simular Não vai dar nem trabalho Eu vencer esse jogo Vitória facinho Pro 4x1 com 2 Do Icard 1 do Townsend E do Yob E também eles fizeram lá um gol 4x1 Bela vitória Dentro de casa Chegou e está pronto Vamos para observar o nosso olheiro Então vamos criar uma rede de observação Vamos mandá-lo aqui pra Bélgica Que é um país que tá revelando Muitos jogadores bons Nos últimos anos, né velho Então vamos Vamos mandar ele pra Bélgica Vamos mandar durante 6 meses E... Habilidoso, é claro Vamos pedir um jogador tipo habilidoso Por 6 meses Ele vai pra Bélgica Talvez nós criamos outros Outro depois, né Pra mandar pro Brasil E vamos para a coletiva Vamos elogiar o Ter Steg Que nesses dois últimos jogos Jogou demais Jogou barbaridades, né velho Então ele merece Ele vai elogiar o Ter Steg Publicamente, ó Ter Steg É tão consciente Entre as traves Que todos nós Nos sentimos mais seguros Mesmo se fizermos um jogo Lá atrás Ele estará Para nos ajudar Hum... Isso não tem preço E nos dá uma chance De nos concentrar Em vencer Aí sim, velho É o... É... Elogiando sua joia É o novo, né Ter Steg Proposta para comandar A seleção da Turquia É uma seleção até que interessante Tem o... Tem o Turan lá do... Barcelona E tem... Entre outros craques que tem Então eu vou deixar aqui Duas... É... Duas opções, ó Temos até dia 3 de março Pra definir entre uma Dessas duas E as outras que vão chegar também, né velho Lera, vamos para o jogo Do Middlesbrough Jogo que não deve ser muito difícil Lembramos, nós caímos ali Para a quinta colocação Por enquanto eu acho que nós estamos Na quinta colocação Eu acho que eu não sei se é para Disputar uma vaga pela... O FA Champions League Ou vai para a Euroleague Eu acho que é para a Euroleague, né velho Os times que estão sendo rebaixados por enquanto O Burnmouth, o Burnley E o Rucidi Galera, então quer saber? Já vamos aceitar aqui a proposta do... Do País de Gales Porque aparentemente não vai chegar nada melhor Porque, ó Está chegando a Turquia As Cresce Então vamos aceitar aqui o País de Gales Nossa seleção que nós vamos comandar agora Vamos ter vocês do nosso lado Beleza, vamos nessa Ó aqui o time do País de Gales, né Para mostrar para vocês Ó, tem o Vox aqui Bradshaw Não, tem mais jogador na... Ó, tem o Leder aqui Que é do nosso time, olha Também tem o Ransi Que é over 34 E o NSI, o nosso goleiro aqui Também está na... Está na... País de Gales, né velho E o Bale aqui no terceiro time, né Mas eu não vou jogar agora Depois eu vejo isso Só foi mostrar para vocês Velho aí Elba vai comandar a seleção do País de Gales A Elba mal assumiu o seu posto de treinador Do País de Gales E já está sendo bombardeado Com perguntas sobre a convocação Ainda cedo demais para falar disso Eu quero observar vários jogadores E conversar com alguns deles também Beleza Jogo agora contra o Middlesbrough Vamos que vamos, mano Tem que conseguir a vitória Vamos que vamos, jogo contra o Middlesbrough E aí nosso time, né Belo time para o jogo Nós estamos ali na quinta colocação Mas lembrando que todos acima de nós Tem um jogo a mais O Middlesbrough está lá na décima sexta Vamos que vamos, bola rolando para mais um jogo Mano, o Middlesbrough nunca está marcando nada para nós Sobrou aqui Juntou para o gol Victor Valdez Bola enfiada O Ricard para o gol Victor Valdez Não deixa a bola entrar Sua terceira defesa na seguida Galera, vamos com o Tolista Que ele é o melhorzinho aqui Já que o Talcini está no banco Vamos ter que improvisar Vamos lá Vamos lá De golaço Gol Do Crystal Palace De falta Tô nisso, mano A barreira pulou antes, velho Já viu, né, mano Que golaço Mano Na falta de Townsend Tem outro cobrador aqui para nós, velho Meu segundo gol de falta na carreira, mano Sobrou aqui Aí veio o Middlesbrough Vai vir a final e sobrou Gol Gol do Middlesbrough Como assim? A bola foi fraquinha para o gol Não tinha nenhum zagueiro, mano Zagueiro falhando todo o jogo Ah, mano Velho, os desempatos Que gol idiota, mano Aí vem o Icard Gol Do Crystal Palace Icard, camisa 26 Marca o seu quarto gol pelo time E que belo gol Olha lá, mano Bola no ângulo Muito difícil do goleiro pegar E não final do primeiro tempo, velho Para mim ser todo coemocional do adversário Fim da primeira etapa Por enquanto 2x1, velho Olha lá Mano, em 15 minutos saiu os 3 gols, velho Que isso Que jogaço, né, mano E vamos nessa aqui O time eu acho que tá ok O único que tá jogando mal O Odegaard, cara Mas vamos continuar com ele Hora de fazer a alteração Vamos tirar o Zahra aqui Vamos colocar o Will Up Que o Zahra também não tá aparecendo nada Vai de cabeça Lance perigoso O Souaré quase faz o gol Mano, sobrou Vou tentar, mano Com a perna ruim Victor Valdez Manda pra escanteio Lance muito perigoso Victor Valdez tá pegando Que é uma barbaridade, né, velho Olha lá, mano Lance muito bonito Com a perna ruim Mas a bola ia pra fora Me pareceu Que belo corte Mandou pro gol E ela desvia Na zaga E vai pra escanteio, velho Por favor, né, velho Mano, velho Inacreditável Sai o gol do Midas Brog Que falha do Do Ter Stegen, cara Mais falha ainda da minha zaga Olha isso Ah, mano Tá me dando muita raiva, cara Esse time Tomou gols 85 Aqui, velho Vem, mano Vem, eu finalizou pro gol Vem, Victor Valdez Não deixa de jeito nenhum Nossa, mano Fim de jogo aqui Péssimo placar Duas falhas grotescas Do Ter Stegen Por favor, né, goleiro Mano, eu não te contratei pra isso Né, cara Aston Villa lidera a corrida por NSI Se existe alguma verdade Nas especulações de imprensa Do futebol de NSI está sendo disputado Por três clubes no momento O Everton Hum, o Aston Villa E o Leeds United, né, mano O Aston Villa parece que Tá liderando Mas como assim, né, velho Isso não dá nem na janela Falta muito tempo ainda Cargo de manager no Spurs Galera, olha O Tottenham mandou Contrato aqui Pra nós aceitarmos Para como mandá-los, né, velho Mano, eu não vou responder ainda Mas eu não Pretendo ir para o Spurs Velho, olha que desfoque Sou o Aré Acabou de voltar, né, mano O cara voltou Jogou dois jogos E já vai sair Dois meses Contos anos tem, né Mano Essas coisas Que eu saio só no FIFA, né, velho Isso ali é brincadeira Vamos para a coletiva Dar aquela motivada No Crystal Palace Olha, galera Continuamos ali na quarta Na quinta colocação Vamos ver a distância Para o Liverpool É de um ponto apenas Dá para nós subir Voltarmos lá Para nessa mesma rodada O Spurs Tá em oitavo Que mandou Olha, mano E o Liverpool Já jogou, já, velho Tá com um jogo a mais Ganharmos Vamos para a quarta colocação Vamos nessa Para o jogo Contra o West Brown Mano Nós temos a obrigação De vencer, né, velho Que com a vitória Voltamos para a quarta colocação Nosso time aqui, velho Eu vou tirar o Zaha Nesse jogo Vou dar uma chance Para o Iwobi O Icard teve boas chances No jogo passado Vou tirar só o Odegaard E vou dar uma chance Para o Ledley Que tal Que vinha jogando bem Mas perdeu a sequência, né Galera Eu vou deixar 4 minutos Porque parece que os 5 minutos Tá dando azar, né, velho Hum, lendário limpo Vamos nessa Para o jogo Contra o West Brown Fora de casa Como nessa aí O jogo contra o West Brown Aí a tabela O West Brown Não tá nem na primeira fase Primeira fase ainda Mas ele não pode cometer O mesmo erro Que houve contra O Middlesbrough, né, cara O único ali Que merece estar Que é o Chad Então não deve dar muito trabalho Como deu o Middlesbrough Na minha opinião O West Brown Um pouco mais fraco Então vamos tentar a vitória Vai vir para o ataque Crystal Palace Vai vir com o Stark Mano, quer saber? Eu vou deitar o chute Opa, caiu Mano Expulsa, né, juizão Expulsa, por favor, velho Que lance foi esse? Mano, muito Chegou muito forte Vamos tentar com o Tolizo, velho Meio fechada Meio de perto Vamos ver se Vamos conseguir fazer mais um gol Ai, foi muito Muito no canto Muito no canto, velho Ai, vem o Odegaard Mano, o Icard, né, velho E, mano Você tá de brincadeira Como o cara fez isso? O cara O cara Ele desticou a perna ali E conseguiu tirar meu chute Fim da primeira etapa, velho Muito mal o jogo do Ledley também Já vou tirar ele, né, cara O cara é reserva Não tem chance Eu acho que até o Odegaard Teria mais chance Do que ele, né, velho Vamos colocar ele aqui E vamos nessa Ai, vem o Icard Você tá de brincadeira, velho Que como o goleiro fez essa defesa Nossa, velho Vem a cruzamento pra área E o Ter Stegen fez a defesa Ai, vem pro ataque O Crystal Palace Mano, bela jogada Do Dembele Juntou pro gol Gol Do Crystal Palace Dembele Em sua segunda jogada Dessa forma Marca o seu segundo gol, velho Mano Depois de um jogo ridículo Totalmente ridículo Do nosso time Tá jogando muito mal Nesse episódio por completo, né, velho Não posso deixar essa vitória escapar 90 minutos Você tá de brincadeira Fim de jogo, pessoal Com um a menos Conseguimos a vitória Em cima do West Brom Galera, vem sendo mais um episódio por aqui Continuamos lá na quinta colocação Mas, pô, o Liverpool sempre Com um jogo a mais do que nós, né O que é isso, o Premier League Vamos dar um jeito nisso, né Os caras tão jogando O Chelsea, pra vocês terem a ideia Tá aí com 25 jogos E o Liverpool tá com 27, né, mano Vamos organizar melhor essa tabela Que tá prejudicando, né, velho Já era pra botar lá na quarta colocação E... Aqui tá, né, mano Um jogo contra o Liverpool Na FA Cup No próximo episódio Também tem o Burnham Huff E o Watford Beleza, galera Vou me encerrando o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado E aí, tem a seleção também Daqui a dois episódios Na... Eliminatórias Falou, galera Clica no gostei E se inscreve no canal Se vocês viram, checar 40 likes Amanhã tem mais um, velho E logo pelo Liverpool Na FA Cup Quase Quartas de final, galera Então, clica no gostei E se inscreve no canal Até mais E fui No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on E aí E aí